Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, estamos de Amarok manual aqui ó, e estamos com o meu primo hoje, e aí Zé, cola aí, cola aí, chega aí A gente vai, eu vou ensinar ele a dirigir carro com câmbio manual, ele já dirigiu carro automático, a mãe dele tem carro automático, a pai dele tem carro automático, então ele só aprendeu até hoje a dirigir em câmbio automático Já dirigiu alguma vez câmbio manual? Nunca, nunca na vida? Nunca na vida, nossa, isso vai ser, vai ser engraçado então, vamos ver como que vai, que ele vai aprender o bagulho Não é difícil dirigir, principalmente essa caminhonete aqui, ela tipo, ela tem várias assistênciazinhas, o câmbio meio que ajuda você a dirigir, é muito difícil deixar ela morrer, sabe, porque é diesel, tem torque de baixo e tal Então é um carro bom, é um carro relativamente fácil pra aprender a dirigir, e vai ser da hora, porque, pô, é a primeira vez, tem que ser um carro fácil, né Zé? Tem que ser fácil, né? O próximo a gente se passar em Cabo Grande, a gente anda de turbão Tá bom, bora O turbão é difícil de dirigir, embreagem dura dá desgrama Ó, lá em Miranda, dá pra você tentar dirigir a maré, a maré é difícil, hein, véi? Então bora, eu tento dirigir lá Ô, pra você ter uma ideia, dá dor na perna de apertar a embreagem aquilo lá É muito duro o bagulho Ó, a maroczinha manual, essa maroczinha só fica aqui na fazenda Estamos em propriedade particular, tá galera? Apesar disso aqui parecer uma estrada, é uma estrada dentro da fazenda Então é tudo particular aqui, não passa nenhum carro, você vê que a gente tá atravessado no meio do bagulho Mostra que tem aqui umas vacas ali, dá pra atropelar umas vacas, hein, Zé, cuidado Se atropelar a vaca, a equação não vai ser muito boa Essa aqui é tudo batidona mesmo, batida aqui, batida aqui, aqui atrás também Meu avô quebrou a caçamba dela, não sei como, trincou a caçamba dela, não de bater, de andar mesmo no pau na estrada de terra Ó, tudo arregaçado, essa aqui é a caminhonete de couro mesmo Vamos lá então, se inscrevam no canal, gurizada, todo dia tem vídeo novo, são 300 por dia Muito conteúdo diferente pra vocês, sempre atrás de carros novos, sempre procurando conteúdo diferente pra vocês Senta aí, Zé, vamos ver se... vai, arruma o banco, sabe arrumar o banco? Claro Primeira parte, mas não menos importante, é arrumar o banco, do outro lado Não, do outro lado, aí Aperta a embreagem até o final Ó, a embreagem A embreagem Aê, filhão Tá vendo como não tá certo seu banco, ó, isso aí não é o final Até o final, empurra até o final, tá vendo, isso aí é o final Por isso você não pode socar o banco pra trás Aê, agora tá bom? Tá bom Encosta no banco Colocou o punho em cima do volante, aqui ó Aqui, assim, estica o braço assim, ó Tá vendo, você tá muito pra trás, tá vendo? Mais pra frente? É, mais pra frente O seu encosto de... não precisa ser tanto assim também, um pouco mais pra trás Achou meio termo aí Aê, sem desencostar as costas daqui, você tem que encostar o pulso aqui Essa é a posição certa Senão você não tem muito movimento pra reação Vamos lá Essa é dica pra vida, hein Bora lá Bora lá, Zé Bora Primeira coisa Você... é... vê se o carro tá desengatado Aperta a embreagem Isso E aí balança aqui pra ver Tá vendo que ele tá desengatado? Uhum Ó, assim tá ali engatado, certo? Uhum Então vamos lá, então eu ligo o carro Aperta a embreagem e ligo o carro Carro... Aê Agora aperta... Aperta o freio Sabe nem... não, 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 aí, tudo bem Vai, baixo o freio de mão Precisa no freio E aí engata Aperta a embreagem, aperta a embreagem Aperta a embreagem até o final Aí engata Não, assim você enganou a terceira Aê, assim, ó Primeira Pra cá segunda Terceira Quarta Quinta Sexta, entendeu? Quanto você tem a embreagem? Bem devagarzinho Bem devagar Ih, morreu Você tem que tirar o pé do freio, né? Senão ele não vai sair do lugar Pisa na embreagem e liga o carro Você vai precisar desvirar a chave e virar de novo Aê Vira de novo Aí morreu de novo Você não pode soltar a embreagem A embreagem é o que faz o carro andar, entendeu? Tem que soltar primeiro o freio Ó, primeiro eu ligo o carro Desvira e desvira a chave Ó, como que você vai fazer? Tira o pé do freio Tira o pé do freio O que que você vai fazer? Você vai soltar a embreagem bem devagar Até sentir o carro tripidar Sente o carro tripidar, ó Ó Entendeu? Essa é a parte Essa é a parte que você tem que ficar na embreagem Um pouquinho antes disso Você tem que ir soltando bem devagarinho pro carro andar E pode dar uma aceleradinha também Mas primeiro aprende a soltar só na embreagem Vai lá de novo É que eu não sei se o carro tá calçado aqui É que dirige na estrada até um pouco mais difícil Vai Um pouco mais Aí, aí Agora acelera Acelera um pouquinho Você soltou o pé, entendeu? Não tira o pé da embreagem Mantenha naquele ponto que você tava lá Até você aprender a soltar ela com mais delicadeza Aí levanta o pé até chegar naquela parte que treme Aí, para aí Agora acelera Agora solta devagarzinho Deixa eu tirar o carro daqui Que ele tá Ele tá O problema é que ele tá entalado aqui Tem alguma coisa embaixo dele Aí fica mais difícil Eu não vou complicar mais a vida do moleque É, lá Ele tá Ele tá meio entalado aqui Vamos ajudar ele Vamos lá Pelo menos ele puxou o freio de mão É, lá Tava travado Não era a melhor Melhor posição pra você sair com o carro Agora vai O carro tá O carro tá ligado Então a gente engatar tem que pesar na embreagem Um gato Um gato Que é raiz, parça Não precisa de cinto não Tá na fazenda Você engatou o terceiro Aí, agora foi o primeiro Relaxa, Zé O segredo Pisa em embreagem Deixa eu desligar Aí O segredo é a embreagem Solta o pé bem devagar Bem devagar Ó, eu vou diminuir Até pra você ouvir, ó Um pouquinho mais Só um pouquinho Aí parou Entendeu? Você soltou demais Deixa naquele ponto ali Que tava antes O pé tem que tipo assim Quando o carro começar a tremer Você para ali Espera o carro andar Pra tirar o resto do pé Um pouquinho mais devagar Devagar, devagar Bem devagar Um pouquinho mais só Aí, parou aí Acelera, acelera, acelera Para o pé ali Você tirou o pé Não tira o pé Para, deixa o pé parado ali Eu tenho muita paciência Pra ensinar, tá, galera? Daqui a pouco ele começa A tomar uns pedala Pra ficar esperto Aí, para aí Para aí Acelera, acelera Caralho É difícil Não é fácil Vamos fazer diferente? Como o carro Precisa acelerar pra sair Pisa na embreagem Liga o carro Só pra você pegar um pouco mais Do jeito antes Acelera um pouco Agora tira o pé da embreagem Truco O freio de mão puxado Não vai sair do lugar mesmo Até eu tinha esquecido dessa Se o freio de mão puxado Não vai sair do lugar mesmo Essa foi boa Sacanagem Vai lá Truco Você entendeu Tem que ser mais devagar Você tá soltando a embreagem Muito rápido Ó Você tem que entender o seguinte A partir do momento que o carro Começar a andar Você não vai soltar a embreagem Você meio que mantém ela No mesmo lugar Entendeu? Espera o carro andar mais Esse carro tem que queimar a embreagem Pra sair Deixa o pé lá Tipo, ele começou a sair Para o pé Trava o pé Assim e fala Não vou passar daqui Entendeu? Pra você conseguir fazer o carro rolar Antes de você sair Vai lá Vai, vai, vai Parou aí Acelera, acelera Parou aí Não tira mais o pé Você tira o pé É, se você tirar o pé Vai morrer Tava perfeito Tava como eu tinha Começando a andar Vai, agora vai dar certo José e WeTrust Aí parou aí o pé Acelera, acelera, acelera Deixa o pé lá Deixa o pé lá Agora vem tirando o pé devagarzinho Pronto Entendeu? Meu patrão conseguiu Andou, agora para e faz de novo Tem que aprender a sair Vai Pisa na embreagem Na embreagem primeiro Na embreagem Ah, na embreagem É, tipo assim Se você vai pisar na freio Tem que pisar nos dois ao mesmo tempo Embreagem e freio Senão o carro vai morrer Você tá muito devagar Embreagem, embreagem Parou, parou o pé aí Aí, boa meu guri Isso aí Tira o pé da embreagem Isso Agora para Embreagem primeiro Embreagem, embreagem Tem que pisar tudo Se você não pisar tudo Do carro vai morrer A embreagem é o único pedal Que você não tem dó De afundar o pé Até o final, entendeu? Quase Mas tudo bem Tá melhorando Já conseguiu sair Pelo menos De pouco em pouco A gente vai conseguir Depois a gente vai tentar Rampo ali Você tá com muita pressa Não pode ter pressa Tem que sair com calma Pisa no freio O carro tá andando Aí vai Calma, calma o pé Tem que parar o pé Tem que parar o pé Acelera, acelera Tira o pé Aí, boa meu guri Aí, para Embreagem, embreagem Aê Conseguimos Deu tudo certo Vai, agora sai de novo Tem que aprender a sair Devagar, devagar, devagar Boa, meu guri Boa Agora anda um pouco mais rápido Dá uma aceleradinha Perto de segunda Vai Embreagem Segunda Solta embreagem Devagar Aê A embreagem você pode soltar ela mais devagar Sabe aquele ponto que treme? Aquele ponto ali É o ponto que você tem que soltar devagar Você pode vir rápido com o pé Devagar ali e soltar Entendeu? Porque ali é a parte que você consegue fazer o carro ser macio Agora, é, freia Para Para e faz de novo Vai Embreagem Freio Para devagarzinho Bonitinho Gata a primeira marcha Isso aí, acho que não tá de primeira não, tá? É, agora tô de primeira Tá Boa Quase Nossa, foi quase, Zé Você viu que você apavorou um pouco demais no pé ali Ou acelera um pouco mais Ou solta mais devagar a embreagem Perfeito Pai é morto Nossa, ensinar aqui Eu tenho mó impaciência Não tenho muita paciência pra ensinar as pessoas Tá muito devagar Mas tudo bem Entrou, deu certo Mas num carro Gasolina não faz isso não Mas é isso aí Ó O que você vai fazer agora? Vamos Deixa eu pensar É, dá a meia volta, hein Vai Engato a primeira Pisa a embreagem Pisa a embreagem Dá uma aceleradinha Ou não Morreu Morreu porque você engatou o terceiro Ah, engatei Ah Quero ver você sair do lugar agora Agora vai ser massa Vou até te ajudar no freio de mão Que o carro não descer Vai, engato a primeira Senão o carro não vai sair do lugar Já tá Você engatou a primeira, certeza? Ah, ele foi a primeira, vai Agora vai ser difícil ele sair do lugar Rampinha, rampinha monstra Olha isso aqui, ó O carro tá até inclinado Se eu soltar o freio de mão O carro chega a descer Não desce não Mas é porque Porque tá entalada Ah, você tá pisando no freio? Entendi Mas pelo menos o freio de mão Que eu te ajudo Pode tirar o pé do freio Pra você conseguir sair Vai lá, vai dar tudo certo Devagar Você vai ter que acelerar mais, entendeu? Acelera mais Ah, tá Você vai ter que acelerar mais E soltar mais devagar o pé da embreagem Solta tipo com a metade da velocidade O pé e acelera um pouco mais Pode ver Você pode olhar no contagiro ali Pra subir até uns dois mil quase Pra ver se você consegue sair certinho Uhuhuhu Truco, ladrão, saiu Cantou até pneu Vou até desligar o controle de tração Aqui pro senhor Pronto, controle de tração desligado Ó, Zé Primeira vez, hein De controle de tração desligado Uhuhu Muito bom Ó, deixa aí nos comentários Vocês querem que eu ensine o Zé Dar um zerinho depois Eu acho que é uma boa ideia, né Zé? O que você acha? É, opa De 4x5 você já sabe fazer já? Já O 4x5 tinha que ter embreagem Pra você conseguir dirigir melhor Ó, já engatou Vai, acelera mais um pouquinho Engata a terceira Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, terceira Aê Não precisa ser tão Com o câmbio, entendeu? Você pode trocar suave Ó Você vai perceber que ele entra a marcha bem suave Tipo, você vai puxar a segunda Você faz assim E puxa a segunda Tipo, só empurra pro lado Empurra a segunda Que ele vai bem suave Quando você quer engatar três Você não precisa mexer nem pro lado nem pro outro Você só empurra pra frente Que vai engatar três Eu sei que quando eu tô tirando racha E acelerando Eu não sou nada gentil com o câmbio Mas é porque tem que trocar rápido É diferente E vai, a gente sobe e desce Agora É Vamos fazer uma rampa mais gruta Sobe aqui, sobe aqui Vira aqui, vira aqui Vira aqui Gato o segundo, gato o segundo Reduz Eita, pô Acelera, acelera, acelera Vai morrer Você engatou o quarto Vai, vai, freia Senão a gente vai cair dentro do rio Você engatou o quarto Eu apavorei você Você já não deu conta Vai lá, vai lá Você lembra como sai? Lembro Acelera Acelera, acelera, acelera Aqui vai dar uma subidinha Pode acelerar mais Boa, champs Vamos ver uma rampinha massa Acho que vai dar uma rampinha monstro Para aqui, para aqui, para aqui Aí Tem que pisar na embreagem, né, Zé? Para parar Não tá de carro automático Bicho, bicho, acorda, cara Esquece, é carro manual, ó Save the manuals Eu tenho que salvar essa geração, gurizada Essa geração só vai saber Que dirigir carro automático Tem que saber dirigir os carros raiz Como que você vai dirigir A BMW de drift, cara? Você tem que aprender A dirigir os carros manuals Tem que acelerar Ligou o limpador Ih, ligou o limpador Perdeu 10 pontos na autoescola Foi Gurizada, deixa aí Alguma penalidade Para eu fazer para ele Toda vez que ele morreu o carro Aí na próxima vez que a gente for dar uma aula A gente já tem uma coisa Ó, tipo assim Cada vez que o Zé morreu o carro Ele toma um tiro de airsoft É uma boa Ele já tomou uns 30 já hoje Deixa aí nos comentários Qual que vocês acham que seria uma boa ideia De punishment para ele Acelera, vai Boa, acelera, acelera, acelera Ah, tem uma pedra gigante Vai, pode fazer a curva para cá Vamos voltar Vamos lá para o Leva a gente lá para o Barracão lá Para a gente ver o quadro Como é que está Pode ligar até a segunda Ó, você está puxando ele Você tem que empurrar ele mais para lá, entendeu? Ele está meio que entrando no meio das duas Por isso que ele está dando essa enroscada Que ele está dando O exportador tocando aqui para postar stories Mas eu estou no meio do mato E não tem internet E aí, Zé, o que você achou de dirigir? Ah, é da hora, né? Mas é mais difícil Muito mais difícil Não, muito mais difícil Porque, tipo assim Você tem que processar várias informações ao mesmo tempo É mais difícil O que você achou do seu professor? Bom, né? Bom? Cuidado não Ó, o carro vai morrer O carro vai morrer Você ganhou a toquinha, tá? Para ali Não, calma Puxa para trás Aperta a embreagem Senão ele não vai sair Aê, meu guri Liga ele Não atropela os velhos, por favor Pode deixar Você está com fobia para sair Você quer sair rápido Não precisa sair rápido Tem que sair certo Ih, está tudo também aqui Ih, fodeu Ele vai esperar Sabe para sair? Sim Tem certeza? Certo Tá certo E o medo? Sai aqui para cima Sai aqui para cima Aê, meu patrão Ó, engatou segunda Isso aí, Zé Está profissional já no negócio Daqui a pouco o Zé já está dirigindo qualquer coisa Freia, passa devagar Engato primeiro, vai Não tira o pé da embreagem Não morreu Não, não morreu O que acontece? O carro estava Estava muito devagar Então você tinha que dar uma aceleradinha Entendeu? Porque aí eu Tinha que subir o giro Para aí Pisa na embreagem Pisa na embreagem Você vai morrer Boa Toda vez que você quiser desacelerar o carro Tem que pisar na embreagem É, toda vez que for parar Pisa na embreagem Não, tem que desengatar, né? Senão o carro vai morrer Calma, para onde? Você não lembra de desengatar não? É um memezinho, cara Todo mundo pega e balança o bagulho da Marcia Para ter certeza que está desengatado Aí é assim, olha lá Esse aqui é um memezinho, entendeu? Vamos embora então Agora é só puxar o freio de mão Desligar aí E já era É nóis Valeu, Zé Valeu Está nervoso, cara? Estou nervoso, está suando frio Relaxa, não tem perigo E não tem problema Morreu o carro Morreu, morreu, ué Não é o vô que está te dando aula? O vô, gente Já viu o vô dando aula para alguém? Não Não? Nossa É muito engraçado Ele dando aula para o meu primo Quando o meu primo era mais novo O Lilo Que direto está comigo lá em Campo Grande Tipo, ele morreu o carro Fazer alguma coisa Você é bom, moleque Eu já falei que não é assim Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Era muito engraçado, velho Nossa, tanto risado que eu dava E eu ficava ali atrás Eu era o ano mais velho A gente aprende a dirigir Só dando risada Aquilo lá já passou comigo também Muito bom É isso aí, gurizada Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreva no canal aí Valeu, Zé Tamo juntas Valeu Vamos gravar mais vídeos juntos Tem que fazer um react Andando você andando na M2 Eu acho que é uma boa E é isso aí Se inscreva no canal Clica no link para se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim com a família Clica aqui em cima E valeu, Dr. Red A gente se vê no próximo vídeo